Fala meu povo, Lani e eu no Nordeste, diretamente de Itabaiana. Mas por que que eu estou gravando um vídeo, a abertura do vídeo, ao lado de uma carreta? Gente, Itabaiana é a terra do caminhão. Sério, gente, todo mundo que eu conversei aqui, ou é caminhoneiro, ou tem o pai, ou o tio, ou o irmão, ou alguém da família que é caminhoneiro. E muita gente pediu pra eu vir gravar aqui e eu vim. Na verdade, eu já estou indo embora, eu já gravei um bocado de coisa pra vocês. E eu vou falar pra vocês que Itabaiana me surpreendeu demais. É uma cidade enorme, um povo muito acolhedor. Vocês vão ver nesse vídeo, fica até o final desse vídeo, porque vai ser, assim, sensacional. Foi uma revelação mesmo Itabaiana. E, cara, aqui tem muita carreta. Inclusive, no mês de junho, tem a festa do caminhoneiro, que, inclusive, eu queria muito estar aqui pra gravar. Cara, eu queria subir em cima numa carreta e fazer zoada aí na cidade, porque literalmente para a cidade. É uma festa muito grande, vai ter até Jorge e Matheus, se eu não me engano, tocando esse ano. Enfim, é uma festa muito grande. Quem sabe eu não volte aí pra gravar pra vocês, né? Mas eu quero saber, será que tem alguém de Itabaiana, Sergipe, aqui? Tô passando, meu povo! E agora vamos embora conhecer esse município sergipano, que não fica muito longe lá da BR-101, não, viu? Inclusive, o último vídeo eu finalizei chegando aqui. As estrelas estão muito boas. Então, vamos embora, ó! Vamos, vamos! Olha o marido do caminhão! Bora, simbora, meu povo! E pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Alain e estou desbravando a BR-101. Comecei em Toulos, no Rio Grande do Norte e, se Deus quiser, vou até São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Só que não estou gravando só estrada, estou desbravando vários destinos e a playlist dessa expedição eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos embora pra mais uma aventura! Bem-vindos ao meu mundo! Pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Alain e eu estou no Nordeste, desbravo o Nordeste, né? Estou fazendo a expedição BR-101, comecei lá no Rio Grande do Norte e, se Deus quiser, vou percorrer até o Rio Grande do Sul. Nesse trajeto, gente, eu estou desbravando muita coisa, tá? E agora, eu estava no último vídeo, né? Eu gravei Aracaju, gravei também São Cristóvico e foi a primeira capital de Sergipe. Ele é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Aí, eu gravei e finalizei, estava finalizando o vídeo, né? Lá em São Cristóvico e a seguir viagem, só que dei uma olhada no GPS e pesquisei Itabaiana pra ver se era perto. Uma hora! O que a Lene fez? A Lene pegou o carro e tirou pra Itabaiana. Estou aqui, ó! Parei de chegar, acabei de chegar na cidade, não sei nem onde eu vou dormir. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra encontrar lugar pra eu dormir, ó. Eu abri, eu uso o GPS, né? O Google Maps. Aí, vem aqui, ó, em cima, tá vendo? Eu vou procurar, aí eu vou e coloco, aperto aqui. Pousada perto de mim. Ou hotel, né? Aí, vai aparecer, vai aparecer várias opções, ó, tá vendo? Aí, eu vou e escolho alguma que me agrade, né? Tenha as avaliações. Então, já pega essa dica pra você que quer viajar e economizar. Agora, deixa eu procurar um canto aqui pra eu dormir, peraí. Achei uma aqui, eu vou ligar pra ver se tem disponibilidade. Vocês estão vivendo a minha vida aí, gente. Vocês têm coragem? Vocês têm coragem de fazer isso que eu faço? Ó, tá chamando. Agora, vê. Oi, boa tarde. Você tem disponibilidade de hoje pra amanhã pra uma pessoa? É, quanto? Só uma diária? Isso, uma diária. Uma hora, né? Tá. Eu não sei. Qual o valor? É pra uma pessoa. É 95 a vista e você reageou crédito. Certo. A hora da manhã é incluso. A garagem é por ali de chegada. E os quatro estão com a condicional. Deixa eu ver o que é de televisão. Show de bola. Eu tô indo pra aí. Eu já tô aqui na cidade. Eu chego já aí, viu? Tô chamando, por. Chama no contrato. Só um minutinho. Peraí, meu povo. Volto já. E é assim que eu estou desbravando o Nordeste, meu povo. O canal é monetizado. E com a monetização do canal, eu consigo me manter na estrada pra apresentar o Nordeste pra vocês, tá certo? Eu poderia até ir atrás, sentar projeto, apresentar. Mas a minha vida é assim. Eu do nada resolvo as coisas. Então é bem mais difícil, assim, montar um roteiro, né? Porque eu vou vivendo. Vou vivendo e gravando aí pra vocês. Tô tentando os contatos aqui. Vamos torcer pra dar certo. Se o pessoal me apoiar aqui, vai ser muito bom. Né? Essa questão pra eu apresentar os lugares pra vocês. E olha só aqui do lado, gente. Tem o cantinho aqui pro pessoal fazer a caminhada, ó. Que bacana, viu? Ó, o rapaz correndo. E você tá baiana, meu povo. Gente, eu tô bem-se com o tamanho da cidade. Sabia que era assim, não. Juro. Quem já desembarcou aqui? Embarcou na rodoviária. De Itabaiana. Boa viagem. Gente, já tô saindo da cidade. Bom dia, meu povo. Já já que eu explico o que tá acontecendo. Bom dia, meu povo. E vocês não tão entendendo nada, né? Olha, nascer do sol aqui do meu lado. Alguém me filmando. Mas como assim, Lene? Você não tava sozinha, mulher? Pera lá que eu já explico pra vocês. E o dia está só começando. Olha isso. Diga, mulher. Bom dia, mulher. Bom dia, eu não gravei teu nome ainda. Laís. Laís, meu povo. Bom dia, moço. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo joia. O moço deve estar fazendo só que animação, né? E aí? Mostra aí, tá baiana, moço. É isso aí. E vamos embora que eu vou mostrar pra vocês o que tem pra vocês conhecerem aqui. Claro que eu não vou mostrar tudo, né? Tem um parque, né? Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Então, fique nesse vídeo. Chegamos aqui no povo lá da Ribeira. E agora estamos indo pra onde mesmo? Pilões da Ribeira. Pilões da Ribeira, que é à esquerda, ó. A gente sai da pista, né? Pega um pedacinho lá da BR. Aí entra pra outra rodovia. Pega um estradinho de chão, mas tá de boa, tá? E vamos indo. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês um lugar mais tranquilo pra visitar. E eu vou mostrar o motivo pra vocês. Vocês vão adorar. A igreja, gente! Não, mulher. Eu tenho uma coisa com igreja. Pra provar que eu tô no canto. Pilões da Ribeira. Povoado Ribeira. E agora estamos fazendo a trilhinha, né, Laís? É bem tranquilo. Gente, eu tô indo de chinelo pra variar, né? Não, é bom. Essa trilha aqui é mais tranquila. Essa é tranquila. Não, é bom que tá todo mundo, né? Com o pessoal ali na frente, ó. Gente, tá indo outra coisa. Esse aqui é o acesso mais fácil, né, Laís? Isso. E por quê? Tá indo uma bebezinha. É a coisa mais fofa, gente. É a primeira trilha dela. Não tem nem um ano ainda, né? É a bebezinha. E a primeira trilha. Os pais já trouxeram pra ela já começar a tomar gosto, né? Pela natureza. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, 10 minutos. 10? Ah, é pertinho. E olha só o visual, gente, daqui, ó. Olha só quanto verde. Olha o som dos pássaros. Aí quando ela falou, olha, mulher, dá certo a manhã. A gente vai sair de 6 horas da manhã. Eu falei, mulher, tem uma garrafinha de café? Ela, não, eu levo café. Eu ganhei xícara. Eu ia ter uma caneca da Diaga. Até vou mostrar pra vocês, coisa mais linda. Então, agora vamos embora. E lá, gente, ela é dona proprietária do maior Instagram de Itabaiane região, viu? Eu vou deixar aqui pra vocês conhecerem. Então, assim, tudo que é de cachoeira, essas coisas, ela é condutora. E agora começou o período de chuva. Então, as cachoeiras estão com água. Então, pra você que tá querendo conhecer essa região, a hora é agora, BD. Então, vamos embora pra começar o nosso passeio aqui. E tem alguém animado aí? Falei, gente, uhul. Bom demais, velho. Já acorda animado. Já tem que acordar agradecendo a Deus, minha gente. Tamo vivo. Tem que acordar feliz, né não? Bora. Tudo verdinho. Já consegue ouvir o barulho da água. Aí, aqui tem essa descidinha, ó. Tem as pedrinhas. Seu tranquilo, ó. Gente, eu de chinelo. Meu Deus, tô de bota. Eu sendo eu, né? E depois dessa descidinha, chegamos, gente. Ó, é uma piscina com vada infinita. Meu Deus, que lindo. Olha a transparência dessa água. Isso aqui é mármore, né? Gente, olha. São várias quedas. Olha que eu tô indoidando. Olha que delícia. E olha o visual. Nossa, vocês já conheciam, meu povo. Mais um paraíso pra vocês conhecerem aqui em Sergipe. E o melhor de tudo, a água não é tão gelada. Tipo, se eu vou entrar agora, eu entro de boa. Descemos pra outra queda. E aqui, ó, é uma hidro. Olha que coisa maravilhosa. E, galera, é muito transparente. Olha isso. Olha só meus pés. É muito transparente, pô. Que banho maravilhoso. Uhul! Isso é Sergipe! Ostentação, meu povo. Mais uma vez, ó. Cafézinho da manhã na natureza. E com a minha caneca. Olha só que linda que eu ganhei. O banhão passando. Tem que ter caído no meu dedo, né? Olha só que coisa linda, gente. Uhul! E o nosso café da manhã aqui, gente, é tradicional. Por quê? Esse aqui é o bolachão, né? Bolachão do Patola, que é muito tradicional em Itabaiana. A galera de Itabaiana, ó. Que mora fora pra vocês matarem saudade. Esse aqui é do Patola, né? E esse aqui não é, mas ele é recheado, né? Recheado com coco e goiabada, né? Show! Olha, agora eu vou provar. Descemos pra essa parte da cachoeira. Eu tô falando que é bem transparente. Mas ela falou que as cachoeiras lá pra dentro do parque, a água é escura. Tipo a Chapada Diamantina, sabe? E olha só essa árvore, gente. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E as piscininhas, olha. Que se formam, tá vendo, ó? São várias piscininhas. As quedas d'água. Uhul! Que delícia! E esse vídeo eu dedico pra quem fala que Sergipe não tem nada. Tem muitas cachoeiras. E como eu falei, né? Agora é o período de chuva, né? Então tem bastante cachoeira com água. Não fica o ano todo. Então pra vocês que querem desbravar, aproveitar essa região, o período é agora. Vou deixar o contato de Laís aqui, ó. Entra em contato. Agenda o seu passeio com ela, tá? E só venham, gente. Olha! Uhul! Boy! Eu tô encantando. Olha isso! Olha a transparência, pô! Dessa água. Nossa! Isso agora é o quê? Sete e pouco da manhã. Tomando banho aqui, ó. Uhul! Essas águas transparentes e essas quedinhas d'água aqui, ó. Estão me lembrando, sabe o quê? O churro Brasil. Lá no Rio Grande do Norte, ó. Quando eu falei, ah, gente, que lá tem as quedinhas assim, olha. Lá é o rio, né, que é a nascente do rio Catolé. Que maravilha! Que sol tá batendo agora aí que tá ficando mais transparente. Que alegria, né? Oh, felicidade, meu Deus! Que coisa linda! E a Yasmin acordou de madrugada, já pegou estrada, né, Yasmin? É, feliz da vida. Olha, olha a felicidade da minha mãe, gente! Que coisa boa, pra você que tem criança, olha, já costuma a criançada aí, ó, a valorizar esse momento, a ter esse contato com a natureza. Eu tenho certeza que vão ser crianças livres, já tá criando imunidade aqui, né, Yasmin? Fala aí, tia, já tô aqui, criando imunidade, tia. É. Parabéns aí aos pais da Yasmin, viu? Mas vamos por ti, né, Yasmin? Gente, o sol abriu agora mais, né? E olha isso, pô! Meu Deus do céu! É surreal, pô! É muito lindo! Cuide logo em ter contato com o Laís, né, Laís? Vocês cuidam, meu povo! Venham viver isso aqui, ó! Bem pertinho de Aracaju, ó! A parte da subida. E, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Nossa, essa é assim, ó. Eu venho de chinelo porque eu sou atrivida, tá? Mas vinha de tênis, tá? Botinha? Pra ficar mais seguro. De volta aqui o povoado. A estrada não é 100% a estrada de terra. Choveu bastante, né, recentemente, mas dá pra passar tranquilo. E agora? Estamos indo pra onde? Parque dos Falcões. Melhor lugar de Sergipe. Uhul! Bora que a gente vai levar vocês. Partiu! Olha aí, tudo limpinho, ó. Dona Maria até varrendo o chão, ó, a estrada. Bom dia! Tudo bom, mulher? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Essa região que nós estávamos pertence à serra, né? Faz parte do dono, Serra de Itabaiana. Aham. E é um povoado da cidade de Itabaiana. Certo. Mas a serra mesmo, é... 70 e poucos por cento da serra pertence ao município de Areia Branca. Itabaiana fica com a parte, assim como outros municípios. Bom, saímos ali, vamos entrar aqui à esquerda, ó. Parque dos Falcões. O acesso agora à estrada de terra vai estar de boa, ó. E é tudo sinalizado, ó. Parque dos Falcões. A processão, né, que eles fazem saindo em Itabaiana. Aham. E aí percorrem tudo isso pra chegar até a Santa Dulce, que fica ali aos pés da serra de Itabaiana. Fica ao lado do Parque dos Falcões. Tem a Santa e tem o Mirango. Caramba, e olha o visu! Uh! Com a aguinha aqui pra deixar o carro bonito. Chegamos! E olha só, gente. Eu tô gravando no final de semana. Hoje é sábado. E olha a quantidade de ônibus que tem aí, ó. Vou passar o dia no Parque dos Falcões. Já estou aqui. Eu vou mostrar toda a estrutura pra vocês, tá? Mas agora... Tá surpresa. Ah, chegando. E quem acompanhou o vídeo de São Cristóvão, olha aqui, ó. Que eles tivessem marcado, já dado certo, né? Ele tá nervoso, ele não vai conseguir se ajoelhar. Ele tava planejando sair do Rio de Janeiro pra vir pedir em casamento aqui. E foi! Direto... Eu vou ser sincera. Eu fiquei sabendo hoje de manhã que ia ter esse filho de casamento. Mas eu imaginei que ela ia pegar... A ave ia chegar e ele ia estar por trás, assim, né? Ajoelhado. Mas não. Veio na ave mesmo, né? A aliança. Que massa. Parabéns, viu, casal? Obrigada. Valeu. Felicidade. Eles estão tremendo, mas a aliança... E tem um detalhe. Eles são do Rio de Janeiro, não é isso? E a aliança foi comprada em Itabaiana porque... O ouro é mais barato? O ouro é mais barato. Ótima qualidade. Venha pra Itabaiana comprar seu ouro também. Olha aí. Já fica a dica do pedido de casamento que eu achei muito massa a ideia. Aí eu vou fazer a aliança pra vocês. Espera aí. A mão, olha. Se não for lá mais perto. Agora eu boto a sua por cima da dela. Porque senão vai manchar a mão. É, se não a aliança vai levar no nada. Baixo com o governo em dois. E depois desse pedido de casamento, bora conhecer o Parque dos Falcões. Olá, gente. Tudo bem? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre o Parque dos Falcões. que é um criador de conservação, do qual a gente hoje pega os animais que vêm através de apreensão, tráfico, doação, ou são nascidos em cativeiro. Esses animais que chegam aqui, os que têm capacidade de voltar para a natureza, são reabilitados e devolvidos ao ambiente natural. Os que não têm, ficam no cativeiro para o resto da vida e a gente estuda os comportamentos que ele tem. Conhecendo o animal, a gente maneja deles de uma forma melhor e dá um tempo maior a eles de vida, porque os animais que vêm para cá, em sua grande maioria, vêm com problemas comportamentais, vêm com mutilações, vêm com traumas e são incapacitados de voltarem à vida livre. Por isso que tem uma grande quantidade de animais hoje aqui no parque. Quantos animais ao total vocês têm aqui no parque hoje? São cerca de 312 aves, dentro de 28 espécies de aves de rapina, entre gavião, águia, falcão, corujas e urubus, fora as outras aves que são mais domésticas. E o grande idealizador de tudo isso? É o José Pecilho Mendoza Costa, que vocês devem conhecer como Pecilho. Show de bola! Obrigada, viu? Agora vamos embora conhecer o parque. O termo de urubu de cabeça preta é por conta da cor. E vocês sabem que quem tem bico longo tem menos pressão de cor. É por isso que o urubu é obrigado a esperar a carne amolecer para poder comer. Território, tá? Entra na minha casa que você vai cair no F6. A agressividade. E tá faltando um que deve cair no chão em algum local que arrancara metade da perna direita dele com o facão. Se lembra, tudo causado pelo ser humano. A visitação ao Parque dos Falcões acontece de terça a domingo. E tem dois horários, 9 horas da manhã e às 14 horas. Tem toda essa parte de visitação, onde você recebe literalmente uma aula sobre as aves. E depois vem a parte das fotos com as aves. É muito bacana. O valor da visitação custa 40 reais. E eu vou deixar o link aqui para vocês fazerem um agendamento. Esse é o gavião real, o arpia, né? Comer muito com isso no mundo inteiro. Aqui é uma fêmea adulta, né? De 10 quilos. A única águia do mundo que transporta o animal do peso dela e no percurso estoura o crânio deles. Nenhuma outra faz isso, não. É a águia mais forte do mundo. Esse é o corujão murukututu. A segunda maior espécie de coruja do Brasil. Chamou a atenção das pessoas. Tem um ano que entrou para a lista de animal criticamente ameaçada a extinção pelo Ibama no Brasil. Entrou para a rota de tráfego mundial. E aqui temos o Tonho, que é o urubu. E ele fica para cima e para baixo aqui, ó. Aí depois de toda a apresentação, ó. Aí o pessoal vai ali para fazer a foto com as aves que são treinadas. Sucesso, felicidade e boa viagem aí. Chegou uma ave lá, vai chegar mais. Pode entrar, tá, gente? Lembrando que quando acabar, eu estou embaixo da bandeira, guardando vocês para a gente reiniciar lá, tá certo? E a Alexandra, gente boa demais, né não, Alexandre? Sempre, nós somos. Chama o Paulo para vir para cá, chama, chama, chama. Vamos vir para cá conhecer o Parque dos Falcões. Que lugar incrível, né? Conhecer a vida real das aves. Conhecer o trabalho que é feito aqui. Conhecer os indivíduos e entender como eles se comportam. E qual necessidade eles têm de que a gente entenda o que eles dizem. para a gente viver bem dentro da nossa casa com esses animais fantásticos. Eu tenho certeza que quem vem para cá sai com uma mentalidade totalmente diferente. Inclusive quem tem pet em casa. Ah, é que vai sair mesmo e vai entender como é a vida real, mental, emocional e comportamental de um animal. Minha amiga de infância, gente. Olha aqui, ó. Olha só que coisa mais linda. Agora ela estava olhando aqui para mim. É linda, gente. Que coisa mais linda. Lindo, gente. Um cafezinho preparado para o Persílio, o encantador de falcões. Durante as minhas viagens, uma das coisas que eu mais gosto é conhecer pessoas. E com certeza, Persílio foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nessa minha vida de nômade digital. A energia desse homem é surreal. Esse homem literalmente tem uma missão aqui na Terra. E eu só falo para vocês. Conheçam o Parque dos Falcões. E entendam esse amor que eles têm pelas aves. Deixa aqui nos comentários se você já conhece esse parque. O que você achou. E se você está com viagem marcada para Aracaju. Ou está passando pela 101. Vale a pena a visita. Acabaram de ligar um som ali para baixo. Mas até agora, pouco, só era assim. Só o som dos pássaros. O som da natureza. É um presente que eu estou ganhando. Laís, obrigada por esse presente. Estou aqui junto com o pessoal. Daqui a pouco vai começar a visitação. Porque tem visitação de 9 horas da manhã e às 14 horas. Está de terça a domingo. Vou deixar o contato aqui. Se você puder agendar até melhor. Beleza? Mas olha só. Esse é um paraíso. Lago dos Patos. Aqui é um lugar maravilhoso para trazer crianças também. Viu, gente? A criançada aqui enlouquece. Hoje mantinha vários grupos escolares. Nossa, a molecada enlouquecendo. E lá vem ele. Ele não dá vontade de ir embora daqui não, viu? Eu posso ir. É a vontade. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL E é com esse pôr do sol, vamos brindar Uhul, cafezinho da tarde Com esse pôr do sol incrível, gente Incrível assim, né? Que tá nublado Mas eu tenho fé em Deus que vai sair a bolona aqui Tá atindo com as minhas amigas de infância Uhul Bora, meu povo Gente, olha só que coisa mais maravilhosa aqui, ó Cadê a arara? Olha a arara Eu não tô... Meu Deus do céu Olha só Olha o tanto Chega Que dia incrível Vocês não vão alegar aí não, né? Os dois Nossa E todas as aves do parque possuem esse anel com registro do Ibama Aí a pessoa tá tomando um café assim da tarde Olha quem tá querendo me tomar café mais noz, ó Oi, Amora De volta aqui pro centro de Itabaiana E olha só os restaurantes Olha só que massa, gente Massa, massa demais Que dia, viu? Obrigada a todo mundo que eu conheci hoje Obrigada, Laís Olha que lugar massa, gente Que delícia Obrigada a todo mundo Laís Show de bola Muito obrigada, viu? Pelo dia incrível que foi hoje Todo mundo lá do parque Ave Maria, foi perfeito E agora Eu tô dando um giro aqui Ela até falou dessa rua aqui atrás, né? Que é a rua gastronômica E ela falou que tem um letreiro Escrito em Itabaiana Vou ver se eu acho por aqui, tá? Dizem que é o de pessoal faz caminhada, tudo E esse muro aqui Acho que é o muro de algum condomínio, viu? Inclusive eu passei ali na frente De outro acesso também Que eu acho que era um condomínio Menina, eu tô besta com Itabaiana, viu? Não imaginava nunca Que era uma estrutura dessa Cidade organizada, bonita Aqui teve algum festival Festival Itabaiana Tá o letreiro aqui, ó Tá tendo alguma coisa na cidade Vou ver se eu acho algum canto pra estacionar Tá tendo um evento aqui, olha Da igreja católica Eu ia descer pra gravar o letreiro Só que tem o... Uhul Só que tá... Não dá nem pra gravar direito, né? Porque tem um palco na frente Mas essa praça aqui Diz que é bem famosa Aqui em Itabaiana, viu? Eu tô atrás de um espetinho Mas olha só Como tá lotado Meu Deus do céu Acho que não tem nem canto pra estacionar E o espetinho do Patola Gente, olha só A estrutura aqui de churrasqueira Uhul Top, hein? Show de bola Tu tá o Patola, é? É, bom demais Show de bola Deixa eu mostrar pra vocês Olha isso, gente Olha o tamanho Olha o tamanho dos espetos aqui, ó Meu Deus Olha isso, gente Valeu, galera Todo vapor aqui, ó Comprei meu espetinho Vou comer no hotel E, gente Olha só Eu tô besta Com as casas aqui em Itabaiana Menina, olha isso Olha as casas As roupas que eu tô entrando nas casas É tudo assim Do nada O trio elétrico O que é, gente? É, um ônibus? Eita O negócio é animado, viu? Uhul Bom dia, meu povo Estou aqui, olha Na rodoviária Tá saindo van pra todo o estado aí Acho que vai até pra fora do estado Será? Não sei Terminal rodoviário intermunicipal De Itabaiana Olha lá, ó E agora eu vim aqui Mas não foi pra pegar o ônibus, não E vim pra mostrar uma casa de farinha Que tem aqui No centro de eventos Acho que é isso, né? Aqui de Itabaiana Aqui é onde acontece a festa dos caminhoneiros No mês de junho Que eu, meu Deus do céu Queria muito participar dessa festa O que acontece é aqui Parque, parte dos eventos Uma coisa assim Aí eu vou aqui Porque tem uma casa de farinha Gente Vocês tão vendo aqui o movimento, né? Agora vocês imaginam Uma casa de farinha Caracaju Caracaju Quem vai? Agora vocês imaginariam Uma casa de farinha No meio Desse movimento todo Gente Olha isso Olha a casa de farinha Deixa eu virar aqui Pra mostrar pra vocês Aí quem olha assim Falando Você tá onde, mulher? Lá no meio do sertãozão Gente A casa de farinha Olha só o movimento Que tem em volta Cara Que máximo E agora Bora entrar pra conhecer O cheiro aqui dentro Vocês não tão entendendo E é preparado tudo na hora Olha só O coco Aí aqui vocês encontram A castanha Que também tem um povoado aqui Olha Que é muito forte, né? A castanha E aqui vocês encontram De tudo Literalmente Isso aqui é o que? Pé de moleque Mulher, cadê? Vamos dizendo o que é Tudo bom E o pessoal daqui é maravilhoso Gente, boa demais O que que tem aqui, mulher? De tanto aqui Quem vai falar? Quem vai falar o cardápio Aqui na casa de farinha? Aí vocês vendem inteiro É, pedaço Como é que é? Tem de metade Vem pro inteiro O que que tem aqui? O que que mais vende Aqui na casa de farinha? É a tapioca Tapioca Beijo com amendoim Beijo com amendoim? Beijo com amendoim Rapaz, eu nunca tinha visto E vem quentinho, gente Quanto é um desse? Oito Oito reais, gente Beijo de coco Isso aí, mulher O que é? Pé de moleque Cara, que sensacional E aqui ela tá fazendo o que? Tá coisando coco Tá coisando coco, né? Gente, olha só A farinha E aqui, olha Eles preparam Não, o boco já tá invadindo, né? Mulher, já tá invadindo, né? Olha, estão preparando aqui na hora Isso aí é o beiju, né? Beiju Sequilho Olha Sequilho, né? Olha que maravilha, gente Vem pra Itabaiana Aqui é parada obrigatória Não é? Bom demais Aí tem um cafezinho, olha Tem cocada Que paraíso, viu? Que carneiro aí Eu ganhei até um bilhete aqui, olha Do cantor Dois carneiros, viu? Dois carneiros É carneiro, olha A moça elegante aqui em Itabaiana, né? A moça elegante do estado de Itabaia Eu sou de bola, papai Tamo junto Vou deixar na minha rede Você amou comigo Eita diabos Vem serão pra gente te amar Viu? Aqui tem tudo É cantor e tudo Eu ganhei o bilhete Eu fui der para as meninas Porque quando eu não vou estar aqui Você vai ganhar, mulher Você vai mandar mensagem Você vai mandar uma foto aí Ganhei Vou ganhar o torneiro Que a gata me deu Gente, que animação Começar a segunda-feira Desse jeito É bom demais Coisa boa Tem que saber de tristeza A menina já é só uma Não é isso, mãe? Tem que aproveitar E se tiver com problema Se ficar feliz Vai ser pior Tá mais treio ainda Mas é Tchau, mulher Passa embora, mulher Tomar um cafezinho Boa semana, viu? Vamos ver o que eles estão fazendo aqui, gente Eu estou literalmente nem de casa, né? Eu estou invagindo tudo aqui, mulher Olha o fogão, a lenha, gente Que eles estão fazendo alguma coisa aqui, olha Caramba, que massa, gente Estou amando conhecer aqui, viu? Ainda bem Ainda tem um cafezinho Eu vou tomar 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 um cafezinho E aqui a parte de trás é o forno, gente. Olha o cheirinho de interior. Ave Maria, é bom demais. E aqui estão destinos, ó, lagarto, glória, aparecida, aracaju que vai diretamente de Itaubaiana. E é isso, meu povo, vivendo literalmente, ó, o moço ali ajeitando o motor da van. O rapaz, ele, gente, eu nunca vi um lugar pra ter tanta jaca, como eu tô vendo aqui na região, viu? Será que é a terra da jaca também? Porque na beira da estrada é só o que tem. E é isso, gente, vivendo literalmente, sabe o cotidiano dos lugares? Ave Maria, é massa, aqui é a parte do comércio. E agora eu vou pegar meu carro e dar um giro pra voltar pra estrada e seguir viagem. Pousada Nossa Senhora Aparecida foi onde eu morei aqui em Itaubaiana esses dias, ó. Obrigada, galera, gente boa demais. Agora, bora seguir viagem. Bora dar um giro aqui pelo centro e eu estou indo lá na igreja de Santo Antônio. E tu que é barraca ali na frente. Gente, a feira aqui acontece todo sábado e toda quarta. Não vou gravar a feira. Estava aqui no sábado, mas estava fazendo trilha, né? Ó, agora vem aqui. Eita o tanto de batata, olha. Ó o pessoal descarregando aqui batata. Pois é, e estou aqui gravando. Muito bem. Eu vou fazer um retrato aqui, ó, com esse coreto aqui ao fundo, né? Pode filmar também? Vou, estou gravando tudo. Pode botar no YouTube. Filma eu aqui. Dá um oi aí, ó. Uhul! Valeu, seu José. Tá aposentado? Estou aposentado na 10, já. Já foi caminhoneiro ou não? Não, aposentado na 10. Ah, é? Estou no 10, no 10. Então tá certo. Agora já se bora passear, né? Fiz 70 anos de idade. Aê! Estou aqui do NNSS, pegando uma senha, para voltar no banco, para pegar um dinheiro. A mais. Vai, se bora. Tchau, seu José. Valeu. Pois é, meu povo. Olha, estamos aqui. Olha, estamos que eu estou aqui com o Laís. Olha, Laís. Uhul! Laís, mulher, vai gravar a praça. Eu falei, vamos embora. Essa aqui é a praça. Praça, Falso Cardoso, decorei. E ali atrás tem a igreja matriz de Santo Antônio das Almas, não é isso? De Almas. Santo Antônio de Almas. De Almas. E essa praça é a coisa mais linda, gente. É uma praça toda arborizada. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Muito gostosa. Olha, ela está fazendo a limpeza. Bem gostosa mesmo, sabe? Tipo assim, vou mandar praça mais linda do que eu já vi rodando aqui. Vocês sabem o quanto que eu mostro de praça, viu? Muito linda mesmo. A igreja está ali atrás. Eu vou já mostrar para vocês, tá? Eita, o que é pombo? Tá, jacho. E essa praça tem algo bem, bem marcante também, que é a galera que fica jogando, né? Dominó. Nossa, tem uma galera ali jogando dominó. Tem até parquinho aqui para criançada. Os banquinhos para ficar sentado no finalzinho de tarde. Deve ficar muito gostoso. Seu moço ali vendendo picolé. E aqui está a igreja matriz de Santo Antônio. Linda, né? Linda, linda. Para provar que eu estou em Itabaiana, meu povo. Aqui tem várias joalherias. As joalherias de Itabaiana. Olha, aqui já tem uma. Tá vendo? Aqui já tem uma. E as lojas chiques, viu, minha gente? Só vocês vendo que o negócio aqui é para o lado, viu? E aqui tem essa parte que é uma rua que é só para pedestre, ó. Aí tem as lojas, ó. Tem várias lojas. Lão de roupa. Tem lotérica. Bacana. Ateliê de joias. E rindo, quantas joias mesmo, viu? E uma característica muito forte de Itabaiana é o comércio. Inclusive, Itabaiana tem uma fama de... Se você veio comprar alguma coisa aqui, você só vai embora com essa coisa. Eles vão negociar de todo jeito e você vai sair com a mercadoria que você quer. Diz que isso aqui já é uma tradição em Itabaiana, porque o pessoal daqui sabe vender, viu, minha gente? O comércio aqui é muito forte, né? Além de ter a terra dos caminhoneiros, o comércio aqui é muito forte. E aqui o pessoal é muito forte no ouro. Inclusive, eu já mostrei até um pedido de casamento onde o noivo comprou a aliança aqui de Itabaiana. Ele veio do Rio de Janeiro e deixou para comprar aqui, porque realmente aqui os preços são melhores. Eu estou agora aqui, olha, na frente tem uma joalheria. E olha só o tamanho da joalheria, né, gente? Olha isso. E o bacana é que aqui não tem extração de ouro aqui na região. Então, vem tudo de fora. Só para vocês terem noção o quanto é forte o comércio aqui. Lá em Índia a gente está sentindo onde? Na Índia. Estou me sentindo na Índia, a jale do clube. Muito ouro, muito ouro, muito ouro, né, meninas? Muito ouro, muito ouro. E vocês acharam que não ia ter o mercado de Itabaiana aqui nesse vídeo? Lá a gente trouxe aqui, olha, para a gente conhecer, para eu conhecer, né, o mercado. Tudo bom, mulher? E toda quarta e sexta, que o mui é grande aqui, né? Ela está falando que é as ruas, né? Toda quarta e sábado, que fecha a rua, né, as ruas aqui do lado. E fica bem movimentado. Então, deixa eu dar um giro aqui para vocês conhecerem e matar a saudade aqui do mercado público de Itabaiana. Uma coisa que eu sempre falo, que os lugares que eu mais vi farinha é em Sergipe, na Bahia, viu? É o porco que mais gosta de farinha, né, mulher? Esse aqui é o melhor que tem. É o melhor que tem, é? Coisa boa. E olha os sacos de feijão, arroz, amendoim. E é muito organizado. Olha essa organização daqui, gente. Milho. Estou me sentindo aqui nessa parte, na terra da cebola, lá em João Dourado, né? Isso que eu já gravei, inclusive, que fica perto de Irecê, na Bahia. Olha o tanto de cebola que tem aqui dentro. Meu Deus. É cebola, né, moço? Menina, ó. Cebola da roxa, cebola da branca, ó. Olha o tanto de cebola que tem aqui. É tipo, metade do mercado é cebola. Ah, eu perguntei de onde vem essa cebola e ele falou. Que vem ali da região de Irecê, tá vendo? Não disse a vocês. Aquela região ali é muito forte. Eles mandam cebola pro Brasil inteiro. Tchau, moço. Obrigada. Ó, aqui tem uma cebola, um tomatezinho também, mas a cebola é que domina. Já estou deixando Itabaiana, cara. Foi um máximo, muito, muito bom. Amei conhecer. Gente, eu não imaginava que era assim. Amei mesmo, tipo, me senti super em casa aqui em Itabaiana. A galera muito acolhedora. Ave Maria, foi maravilhosa. Agora estou deixando, mas antes eu vou dar uma passadinha ali no parque, tá? Pra mostrar o acesso pra vocês tudo bem direitinho, tá bom? E tá ali, ó. Boa viagem. Ô, meu Deus. Obrigada por tudo. Foi incrível. Aracaju. Olha como é que pertinho, tá vendo? Ó, 45 quilômetros daqui pra Aracaju. É muito perto. E aí na frente, a Serra de Itabaiana, que é pra onde eu vou levar vocês agora. Eu não vou fazer trilha, essas coisas, mas eu vou mostrar o acesso, tá bom? A entrada fica bem aqui, as margens da BR, no lado esquerdo. E eu vou mostrar pra vocês. Tem altas cachoeiras aí dentro, gente. Então, pra quem quiser desbravar, é só entrar em contato com o Laís, tá? E agendar bem direitinho a sua visita, tá bom? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o riacho. Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe. Ah, ha, ha. Vocês já conheciam isso aqui? Aqui está o horário de funcionamento, tá? Do parque. Guiamento, vocês podem falar com a Laís, tá? Que eu já vou deixar o contato dela aqui novamente pra vocês, beleza? E depois de uma caminhada, aqui está o Poço das Moças. Essa cor de água me lembrou a Chapada Diamantina. Ai, gente, vou estar de tomar um banho, meu Deus do céu. Mas tem que seguir viagem, né? Mas olha. Que maravilha. Isso aqui é um dos atrativos aqui do parque pra vocês aproveitarem, viu? E o acesso pro Poço é todo assim, ó. Tá vendo, ó? Vem todo trilha, né? Ticou uma estrada mesmo, né? Obrigada, viu, por ter me acompanhado. A gente aqui do ICMBio me acompanhou até lá o Poço. E é com esse visual que eu finalizo o vídeo de Itabaiana, que é a região, né? Muito obrigada pra vocês que acompanharam o vídeo até aqui, meu povo. E agora vamos embora. Pra onde será que eu vou agora? Isso aí vocês vão ver no próximo vídeo. Já deixa o seu like se você gostou. E até o próximo vídeo. Fui!